Música Que fofo, é mais bonito de noite, ó O cara não atrapalha meu vídeo não, né, também Ai, esse ano Do que eu uso ano retrasado, tá mais decorado Ai, eu não sei Eu só sei que, tipo, quando é de noite Sai um monte desses negocinhos aqui Pra dizer que é neve Tem, né, deixa eu ver Foi, foi lá de baixo Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, se é mais um vídeo Aqui pro canal, gente Estamos aqui em Garandos Vemos escolher umas roupas Pra minha irmã, né, ela já escolheu Já compramos, né Agora vamos lá embaixo, tudo que eu vou fazendo Aqui eu vou mostrando pra vocês, gente Não se esqueça de deixar o like E compartilhar o vídeo, gente Deixa o like Minha gente, agora vamos descer lá embaixo E tudo que eu vou fazer Eu vou mostrando pra vocês, gente Estamos aqui em Garandos Me espero, né, buco Espero que não dê direitos autorais Mas não dá ver pra onde Vamos lá, né Vamos lá naquela pra cima E minha gente, olha a decoração de Natal Aqui em Garandos Vou mostrar mais um pouco ali na frente pra vocês Hoje eu acho que o movimento aqui em Garandos Tá meio fraco Não tá muito Muito não Porque às vezes que eu vim por aqui em Garandos Era muito movimento É, mas assim, final de semana assim Que é Não, tá ali embaixo É aqui, minha gente Olha Isso aqui de noite deve ser lindo Eu vou me planejar lá pra outra semana Ou da outra lá Pra vir aqui à noite mostrar pra vocês, gente Ai, senhor, que tá um calor Aqui, gente E eu tô de meia de casaco Pra não me queimar Nesse calor Ó Ferreira Costa, minha gente Vamos lá na Ferreira Costa? Vamos Vamos lá, gente Na Ferreira Costa Não sei se pode gravar Minha gente Essa decoração de Natal Aqui na Ferreira Costa Vamos subir aqui em cima Vamos além Eu morro de medo Das escadas Ai, senhor Minha gente Eu morro de medo De subir nessas escadas volantes Minha gente Vimos Olha Ela já tá planejando Minha gente Eu tenho um sonho De comprar uma décima Olha o valor Essas aqui é as parcelas Olha o valor aqui Até que tá barato Porque lá em Salói É quinhentos e pouco É desse Minha gente Olha A gata aqui já tá olhando As coisas pra quando se casar Minha gente Ai Minha gente Eu enlouqueci esse negócio De casa Olha Isso é o que mesmo, hein? Fogueira? Vamos olhar ali as máquinas O fogão Olha Paz Minha gente Roberto e Aline Na Ferreira Costa Eu comprei Você tá rica É lindo esse Onde é que ele tá Tipo Minha gente Olha que top Vamos olhar As máquinas Essa não tá Que é linda Eu gostei Olha os valores Minha gente Quem quer Geladeira do meu sonho Cadê ela? Todas Eu quero dessa Desse daqui Minha gente A gente se apaixona Oi Alentaki Minha gente Minha gente Alentaki Olha nosso preço Pra quando for se casar E a câmera Tá um horror Mas tudo bem Olha Para a notificação Dessa Minha gente Gostei Dessa Mas olha o preço Olha o preço Minha gente Vou mostrar pra vocês Olha que o da geladeira Três mil e pouco Passada Gente Agora vim Molhar o sofá Que chique Essa mesa Minha nossa senhora Xandei Olha Que lindos Mas gente Não cabe nos nossos bolsos Aline Imagina Tu não anda essa Olha a gente Tá decoração Ave Maria Me apaixonei Agora não quer sair Dessa loja Não É muito caro Olha o que falou dele Meu gente Esse aqui é bonitinho Eu queria andar Aquele ali É lindo Perfeito Não é Eu também não Olha gente Os sofáres Olha minha gente Aqui no espelho Nós estamos aqui Chega mulher Para aparecer no vídeo Nós estamos aqui A gente está Ferreira Costa As bichas estão chiques Hoje Olha Olha o meu professor Difícil Aparece Peraí Que você está Olha gente Olha essa piteadeira Piteadeira Ó Gostei Vamos Olha a foto Outra foto Pera Isso Foi Meu gente Olha Olha a câmera De solteira Comprar Para quando Tu for Para casa Olha Guarda a roupa Do meu senhor Um daqui Da minha Minha gente Não há Aqui na Ferreira Costa Só As gatas Andando Mostrando aqui Para vocês Minha gente Está um calor Estão grudando Minha roupa Minha gente Cuida Eu estou Me mostrando Aqui Eu cheguei Numa parte Que eu amo Coisas de casa Olha Para isso Ah Isso aqui Para fazer receita Misericórdia Me choca Olha Olha ali Olha Esses vão ter Ser Minha gente Ai Meu Deus Do céu Eu fico Apaixonada Olha Não é que Está bacana Não Esses Eu morro Por eles Mas não tenho Dinheiro Para comprar Não é isso Minha gente Agora nós vamos Descer Vamos comprar Umas coisinhas Ali na Ali embaixo E vamos Procurar Um de casa E ai Minha gente Acabamos de chegar Estava um pouco de tempo Acabamos de chegar Chegamos Só o pit Minha gente Estou com a dor de café Chegamos só o pit Vocês acompanharam Ai Nós lá em Garam A vista está chique E para Ferreira E para Ferreira Eu e a Nune Fomos lá Comprar uma roupa Para ela passar Um ano novo E o Natal Que ela tem dinheiro A bicha tem dinheiro Ela está Escutando Mas é isso A gente comprou lá A roupa Eu vou mostrar Para vocês Que ela Quer fazer suspense Para o namorado Dela Então está tudo certo Espero aí Que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Não se esqueça De deixar o like Comentar aqui embaixo O que você achou Do vídeo E se você ainda Não for inscrito Aqui no canal Corre lá Se inscreve Ativa O sininho De notificação Para não perder Nenhum vídeo Aqui no canal E por aqui eu fico Então fiquem todos Com Deus E até o próximo vídeo Tchau